Hello, hello, Domstarvianos! Aqui é Bruno System com mais um episódio da nossa série com a nova Wigifred, episódio número 29. Eu vou deixar uma playlist com todos os episódios dessa série, então vamos continuar nossa aventura. No episódio de hoje tem muita coisa pra se falar, muita coisa pra comentar e algumas novidades. Na verdade, tudo é novidade. Primeiramente, não esqueça de entrar no seu jogo, por mais que você não queira jogar, tem skins de graça. São três skins de graça, só entrar no jogo, por tempo limitado. Se você está vendo esse vídeo no futuro, provavelmente não existe mais essas skins, só pra quem pegou mesmo. E vamos lá, primeiramente você ganha uma lanterninha. Eu vou ter que fazer uma lanterninha nova, justamente porque eu não quero estragar essa, já que essa aqui é rara pra caramba. Então eu vou aproveitar que eu vou pegar a bolinha lá embaixo e eu mostro pra vocês. As outras duas skins são de Murinho. Finalmente Murinho tem skin agora. Deixa eu mostrar pra vocês. Esta aqui. E também tem a de Tula City. Como eu não vou fazer nesse vídeo, mas só estou mostrando pra vocês de onde que elas são. Na plataforma roxinha, também tem um drop novo. E eu esperei pra gravar esse vídeo no momento que eu pegasse essa skin. E eu peguei. Então vamos lá. E a skin é de Máquina da Ciência. Caraca. Olha essa Máquina de Ciência. Por mais que o pessoal não use muito, ela está maravilhosa agora. Muito genial. Muito legal. Então tem skin pra Máquina de Ciência e de Alquimia. A de Alquimia é muito cara. Tem pra vender. E bem difícil de conseguir. Mas você pode conseguir diariamente. Sei que muitas pessoas já pegaram. E no vídeo de hoje eu quero mostrar outra coisa. Que são muitas novidades. Essas skins que vieram. É pra comemorar o Halloween. Eu acho que eu vou encontrar alguns itens jogados por aí. Por questão do Halloween. Alguns eu entrego pro Rei Porco. E outros eu... Eu entrego para a arvorezinha que eu vou fazer. É enfeite só. E pra quem quer me seguir lá na plataforma roxinha. Enquanto eu não consigo. Mas eu faço live de outros jogos lá. Principalmente de Amangas. Se você quiser interagir comigo lá. O nome do canal lá é Bruno System YT. Eu vou deixar o nome na descrição. É só você copiar e colar lá. Que dá certo. Dá bom demais. Vamos fazer essa lanterninha já. Já podemos fazer até com skin já. Skin maneirinha. Tem bastante skin de lanterna agora. Tradicional. Essa aqui que veio da plataforma roxinha também. Essa nova. Essa aqui foi de Natal. Dois anos atrás. Vamos ver. Caraca, ela é bem bonita, hein? E é de graça. É só você entrar no jogo. Durante o tempo que estiver Halloween, né? Outra coisa sensacional que aconteceu é que o beta já não está mais no beta. As informações que eu disse um tempo atrás sobre ter um novo bioma aqui, ter uma área de cogumelo com vidro, coisa da ilha lunar. Agora já são oficiais no jogo. Já está no jogo. Não precisa entrar no beta nenhum. Então, nessa série nós iremos lá. Quando nós acharmos, é claro. Tem também aquela coisa de adicionar caverna. Pra quem conhece a minha série do Warly, não tinha caverna. Eu já adicionei caverna nela. Então, é um mundo com caverna. Se você não tem caverna, agora é possível ter caverna. E sim, tem vários slots. Agora são infinitos slots. É só você ir criando com vários personagens e pronto. Em cima fica sempre o último que você entrou. Pra você não se perder no meio de tantos slots, né? Tantos saves. Simbora lá pra cima. Ah, morceguinho, vem pra cá. Eu preciso do morcego. Já que estamos aqui. Até morcego na bengala mesmo. Tá. Vai na bengala mesmo. Não, tem outra ali. É que eu não quero fazer um negócio novo. Beleza. Eu preciso de uma asa, pelo menos. Pra fazer esse vídeo. Consegui. Uma asa. Eu sou meio doido de matar com cajado? Sim, mas... Tranquilo. Eu sou wig. Eu posso. Eu tenho esse... Essa coisa. Ai, caramba. Que coisa que eu tenho. Eu tenho essa deixa. Eu posso fazer isso. Ela ganha vida mesmo. Pronto. Chega, né? Chega de abusar um pouco da sorte. Mas por que eu quero tanto a água de morcego agora? Sendo que antes eu não queria. É porque estamos no Halloween. Então temos coisas de Halloween. Temos a Science Lab. Temos itens pra fazer. O problema agora é que toda vez que você corta a árvore, tem chance de vir morceguinhos que abaixam a sanidade. E outra coisa que aconteceu que eu acho que o pessoal não gostou nadinha, é que a panela do Halloween agora pode ser costurada. Eu acho que o pessoal não vai gostar disso. Ou não gostou, né? Mas eu adorei. Olha só. Um. Agora sim eu consigo. Por que que não vai gostar? Porque ela é bem cara, só que agora tem outra dela que é igualzinha. É tipo uma cópia que dá pra ser costurada. Aconteceu a mesma coisa com as skins. Tipo da Wii, de outro personagem. Que eu não me lembro agora. Então você pode costurar. Ou comprar. É, eu acho que dá pra comprar. Então, olha que maravilha. Essa geladeira também é de Halloween. E esse baúzinho. Eu acho que aquela gaiola também é. Se eu não me engano. Vamos deixar aqui. Eu sei que eu estou falando muito, e muito, e muito. Mas é porque tem muita novidade. Essa aqui é Mad Science Lab. Coisa fácil de se fazer, viu? Só precisa de pedrinha e ouro. Já nem sei quantas são. Faz um punhado aí. Que sombra a gente guarda. Uma dessa. Não brilhou porque não tem. Ah, são duas bobinas. Ah, não sabia disso aí não. Eu olho a coisa e esqueço da coisa que eu acabei de olhar. Quem nunca, né? Science Lab. Eu gosto dessa Science Lab. Eu gosto muito dessa Science Lab. Eu gosto muito dessa Science Lab. Por causa de um item só. É um item que você amplia suas madeiras vivas. Perfeito. Aonde vamos colocar essa Science Lab? Engraçado que fica depois do mapa. Então você consegue manter. Eu já iria fazer ela, mas agora está no normal. Veio até mim. Eu ia colocar isso aqui, ó. Evento de Halloween. Engraçado que o mod já entendeu que estamos no Halloween. Winterfish eu acho que não vou precisar colocar. Porque logo vem dezembro. É, está meio longinho, mas vai vir. Esse daqui não. Esse daqui eu vou ter que colocar para vocês verem. Ano do... Do peru, do varg, do porco, do coelho. E a Clay já anunciou que... Que em janeiro ou fevereiro terá o ano do bífalo. Coisa boa, viu? Mas vamos ao que interessa no vídeo. Onde vamos colocar isso daqui? Essa é a segunda parte da base. Que está ficando uma pequena baguncinha. Mas tudo irá fazer sentido uma hora. Eu creio isso. Science Lab. Abre uma nova aba. E temos várias coisas para serem feitas. Uma coisa que eu vou fazer logo de cara é essa. Eu nem consigo pronunciar isso aí. Mas é uma asa de morcigo, uma madeira viva e menos de 20 de sanidade. A gente já faz duas porque a gente tem chapéuzinho para ganhar sanidade. É muito legal o efeito. Ah, tem que ser uma por uma. Cara, que legal isso. Com isso aqui a gente planta e nasce uma árvore do mal. Então dá para farmar árvore do mal. Eu acabei esquecendo. Eu sempre esqueço das coisas. Mas ao crescer ela fica uma árvore do mal adulta. E você cortar você vê em várias madeirinhas. Então sim, é um farm. Dá para você farmar. Eu vou colocar lá no cemitério. Muito bom. Nosso cemitério vai ficar umas árvorezinhas bem interessantes. Eu preciso mostrar ali o murinho, né? Vou colocar. Achei um brinquedinho. Mas pareceu... Esse aqui eu posso colocar na árvore. Eu vou colocar um aqui. E outro mais ou menos aqui. A última série que eu coloquei, negócio de Halloween. Na verdade que pareceu foi o da série da World. E esse agora. Ó, esse aqui são brinquedinhos, ó. Esse aqui vale ouro. Então a gente consegue muito ouro nesse Halloween. E vem doce junto. Muito bom. Agora a gente tem que esperar. Ó, 14 minutos para o segundo estágio. Depois tem outro estágio. São vários estágios. Enquanto estamos aqui com o cachorrinho. Queria agradecer muito mais uma renovação do Membership. Queria agradecer muito ao caro Adriano Dias Amaro. Adriano Dias Amaro. Muito obrigado, meu amigo, pela renovação do seu Membership. Tamo junto. E também queria agradecer ao novo membro aqui do canal. Que é o Shot. Muito obrigado, Shot, pelo seu apoio. Muito obrigado. Tamo junto, meu amigo. E também tivemos mais um sub lá da plataforma roxinha. Queria agradecer ao mais novo sub lá. Players Dog. Muito obrigado pelo seu apoio. Muito obrigado pelo seu sub. Tamo junto, meu amigo. Esse triguarde aqui, o Jack. Achei das graças, hein. Primeiramente aqui, ó. Então, ficou legalzinho? Parece que sim. Mas pra mim, só desistir uma skin desse item já é maravilhoso. Eu queria muito skin de hortinha. Mas aos poucos estão vindo todos os skins. É maravilhoso isso. Vamos aqui, ó. Tadinho do Sr. Toupeira. Sr. Toupeira tá preso aí há tanto tempo. Desde o início da série. Ele vai ser liberto só no episódio 50. É, daqui a pouco. Prontinho. O Gatulecite eu não vou poder mostrar pra vocês. Mas assim que eu conseguir, eu mostro. Vamos avaliar o que nós precisamos. Precisamos de uma perna de sapo. Uma mosca. Um cogumelo vermelho. Coisa ruim. Um pássaro preto. Uma pétala. Isso aqui é o Tenha. Fácil. Temos que ir na Ilha Lunar. Nossa. Muita coisa. Se embora, então. A parte dos doces, dos ouros, que eu tenho que entregar pro rei porco lá, eu não vou mostrar nesse vídeo. Porque eu quero focar só na máquina mesmo e nas novidades que tiveram o jogo. Como eu não farei nenhum vídeo sobre isso, eu achei interessante falar aqui na série. Sai. Ai, luz. Vamos aí. Não amanheceu ainda não. Eita, tem mais aqui. É muita. Olha aí. Deixa eu pegar aí, aranha. Mas tu é chato, hein, aranha. Tem um monte de ninha aqui. Eu preciso fazer uma varredura aqui. Porque tem tanta coisa. Olha isso. Tá, isso aqui dá pra trabalhar já. Cogumelo vermelho a gente vai achar lá no bioma do rei porco. É. O jogo tá querendo que eu entregue esses itens, mas não vou entregar. Vou entregar depois. Vocês podem ver aqui, tem brinquedinhos em toda parte. Ali tem outro brinquedinho. Tá chovendo sapo não, né? Foi nem sapo. A gente precisa de uma perna de sapo. Vamos pegar ele antes que a gente esqueça. Tadinho de sapinho. Ainda bem que é 100% a chance. Porque não vem outra coisa do sapo, né? Só isso mesmo. Pra cá. A Clay disse que mês que vem, em novembro, terá uma atualização boa também. Eu acredito que venha um novo boss. Como eu disse em alguns vídeos passados, se você juntar as três máquinas da Ilha Lunar lá nas fissuras, forma um local novo que ainda não tem novidade, que virá no futuro. E talvez seja um boss. Eu acho que é quase certeza que será um boss. Então eu acho que mês que vem já tem isso aí. O boss está enganado, mas eu acho que mês que vem tem. Qual que é a próxima coisa? Rei porco. Rei porco e pegar o mosquito. A gente pega lá já. Depois a gente pega o mosquito. E o passarinho. Eu consigo fazer um negócio? Ah, tem ali. Isso aqui é pro passarinho. A gente precisa de uma sementezinha. Ah, sai morceguinha. Esqueci disso. Colocar um sementezinha e torcer pra ver o corvo. Quando a gente quer o corvo, não vem corvo. Nossa, olha quanto pompom ali, gente. Caraca. Essa farm é boa demais mesmo, hein. Ninguém come. Por mais que a cenoura ou a carne estrague, eu não tenho tempo pra ficar pra cá direto vindo aqui. Então o pompom não estraga. Caraca, isso é muito bom. Muito legal, gostei demais. Valeu, Hanks. Tamo junto. Perfeito. Mais um item a gente conseguiu. Só falta ir lá no pântano mesmo, pegar o nosso passarinho. Eu acho que a gente conseguiu tudo. Mas como a gente quer asa de morcego, a gente mata esses morcegos aí. Mata tudo. Vai, peste. Vai. Ataca. Ataca ou reage alguém, hein. Aí. Achei mais uma asa. Nossa, duas asas. Perfeito. Esse aqui eu vou levar. Porque é até que importante ele. Tá novinha. Rapaz, novinha eu vou deixar ele, tá. Susto. Caramba. Esse porco tá muito guerreiro pro meu gosto, hein. Tá cheio das graças. Vai. Valeu. Sua carne eu como cru, meu amigo, ó. Tô nem vendo. Nossa, pagou fogo. Foi a chuva, eu acho. Presentinho. Chegar ali, pegar um mosquitinho e tamo sem espaço. Por que que eu tô levando isso aqui? Às vezes eu me pergunto. E esse ovo? Pra que esse ovo? Esse ovo aí vai virar um bichinho depois. É do cabeça, não. Temos que chegar no laguinho. Aqui tem um lago, ó. Apareceu um mosquitinho. Calma aí, calma aí, mosquito. Calma aí. Tava distraído, hein. Desisti. Desisti na hora, foi mal. Falta ir na Ilha Lunar. Ainda bem que eu liguei lá as coisas. Quer saber? Vou vazar daqui. Fica aí. Simbora. Eu só preciso mostrar um de cada item. E o pior é que vai começar o verão já. Mas quem mandou começar o Halloween, justamente, perto do meu verão, né? Depois a culpa é minha ainda. É só andar com uma Thermal Stone. A gente passar lá, pegar aquela pena no jeito. E tranquilo. Mas caiu vermelho. Ah, pode ir embora, vai. Tô nem vendo. Esquena cabeça, não. Vem pra cá. Vou começar a fazer os itens. Na verdade, deixa eu ver quais itens faltam. Ó, aqui tá 100%. 100%. Falta o corvo. Temos a pétala. Isso aqui eu tenho ali. Só falta o corvo. E as coisas da Ilunar. Perfeito. Bom, tá chovendo. Então não tem sérios problemas aqui. Carne quase estragando. E quando secar, ela tá novinha. E é claro, se você deixar aqui, elas estragam, né? Mas tá tudo tranquilo. Deixei umas carninhas aqui. Já secou tudo. A gente vai pra Ilunar lá. Já que tem ponte, a gente pega os itens e vaza. Cadê aquela pena? Chegamos. Pega essa pena aí. Vai ser muito útil. E olha nessa pontezinha aqui maravilhosa. Enquanto estamos chegando na Ilunar, queria informar que nesse sábado, dia 24, 24 de outubro de 2020, estarei fazendo sorteio de um pack lá na Ilunar. Na Ilunar não, caramba. Na ilunar, na plataforma roxinha lá. Então quem quiser participar, será lá. Geralmente eu faço no segundo canal, mas dessa vez eu vou fazer lá na plataforma roxinha. E o nome tá na descrição do vídeo. O nome é Bruno System YT. Se você quiser dar aquela força e quiser participar lá, tamo junto. Eu vou fazer um sorteio lá, vou ver como é que vai sair. E qualquer coisa depois eu faço outro. Bom, vai ser meio rápido. Então come tudo, vai. Simbora. Eu já tenho isso aqui, só falta a mariposa. O bichinho vai fazer eu dormir, né? Pronto. Temos a asa. Já pega duas. Por que não? Porque assim a gente já faz uma cartilha da wig. Eu esqueci que eu tenho que levar duas. Depois a gente pega a semente. Eu não estou com tempo pra pegar a semente agora. Tudo feito. Fica aqui. Ai, fez eu dormir. Oh, bicho chato. Imagina se estiver escuro. Mas como o negócio ia ser rápido aqui. Eu vou vazar. E a pack de skin que eu vou sortear vai ser a do Halloween. É muito legal. Tem o Warmo de abóbora. Tem a da Wirt. A Wirt parece o que? Parece o David Jones, sabe? Do Piracos do Caribe. Tem também o do Wolfgang, que é um lobisomem. O Walter, ele é quebra-nosas, algo assim. Muito legal. E se der certo, a gente faz outro sorteio lá. E se não der certo, se tiver um bastante público, a gente faz no segundo canal. O importante é fazer o sorteio. Nossa, essa panela é muito linda. Essas skins são todas maravilhosas, pelo amor. Vamos começar então a fazer os nossos preparativos. Só falta um item, um corvo. É, não posso chamar o corvo de item. Só falta uma coisinha. Mas vamos lá. Primeiramente, esse Phobic Experiment. Vamos lá. Eu vou tentar explicar um por um. Só tem um que eu não sei realmente para que serve. Esse aqui. Sanguíno Experience. O que mais que eu tenho? Lunar Experience. There is a chance brewing. O pior é que esse eu não sei, eu acho. Nenhum ano passado eu sabia. Muito menos. Um, ele veio duas. Interessante. O que eu faço com isso? Adicionar no fogo. Mas eu acho que qualquer um eu posso adicionar no fogo, né? É. Não é uma coisa boa, não. O que mais que temos para fazer? Esse a gente já fez. Esse a gente já fez também. Falta, ah, tá. Falta o corvo. Tá difícil conseguir um corvo. Mas olha que bonitinha a árvore no segundo estágio. Daqui um minuto e pouco ela transforma no terceiro estágio. Bom, vamos continuar então. Tirando o corvo, nós conseguimos fazer mais um. Eu vou explicar esses dois já. Porque eles têm a ver com o fogo. Esse aqui tem a ver com o fogo. E o outro, né, do pássaro. É, o do pássaro é esse aqui. Tem a ver com o fogo também. É umas coisinhas bem estranhas. Você joga aqui no fogo. Ele aumenta bastante. Se eu não me engano ele dura bastante. Realmente eu não me lembro para que serve ele. Eu sei que ele serve para o fogo. E ele tem umas animaçõezinhas aqui. Então, espero que vocês deixem nos comentários para que serve ele. Porque eu não me lembro. Mas eu estou ensinando para vocês como é que faz eles. Mas fica um efeito bem interessante. Eu sei que esse efeito não é só isso. Ele tem um motivo. Eu só não me lembro mesmo. Então, vamos pegar esse presente. Faz 20 horas que está aqui. Espero que a Charlie não me pegue. Olha só. A botinha. Maravilhoso. É, a Charlie quase pegou. Acabou o efeito. Tem um pouquinho de efeito ainda. É muito ruim cortar a árvore nesse evento. Porque você vai cortando. E vai saindo morceguinhos. Ah, mas só morceguinhos, Bruno Sistem? Sim. O problema é que abaixa a sanidade toda vez que você corta. Olha só. A sanidade vai ser drenada. Sempre acontece isso. E como fazer para evitar isso? Porque você não vai querer ficar perdendo sanidade toda vez que você for cortar árvores. Aí que entra essa coisinha maravilhosa aqui. Na verdade, eles dão um problema e dão uma solução ao mesmo tempo. Mas até que é legalzinho. E os morcegos ficam por aí. Tinha um mapa meu que não tinha caverna. Olha de novo. Aí você come. E por um tempo... Por um tempo não vem morceguinho. No save do Arly... Aconteceu isso. Apareceu os morceguinhos e eles ficaram por aí. Eu não sei se nesse caso vai ficar. Mas seria interessante encontrar os morceguinhos por aí. Então, basicamente, você faz isso para não ter problemas com morcegos e perdas de sanidade. Agora eu preciso... Desculpa, Jack. Desculpa, Jack. Vai, acerta umas porradas para mim aí. Vai lá. Seja firme. Mais umas porradas, amigo. Tá, obrigado, tá? Você já me bateu bastante já. Agora a gente usa esse. E vai aumentando a nossa vida. 28, 29. Ele é muito bom isso aqui, para falar a verdade. Ele não é ruim não, viu? Sumando com os poderes da Wiggy... Dá muita coisa. É incrível. Agora o Jack vai ficar atrás de mim. Aí não, Jack. Vaza. Rapaz, quanta vida que eu ganho? Não está a lembrar disso aí, não. Eu achei que era pouquinha. Então, eu não sei o tanto certo, mas é muita vida. Vocês viram que eu estava com cento e pouquinho. Eu estou com quase 150. Sendo que essa receita que eu acabei de comer, ela não aumenta nada de vida, tá? Então, não interfiro em nada. 50. Vamos usar isso aqui. Vamos usar isso aqui. Bom, esse aqui eu não sei para que serve. Como é que está a fogueira? 13. Isso eu realmente não faço ideia. Mudar. Ué? É para isso que serve? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Será que aconteceu alguma coisa interessante? Nossa senhora, quanto triguarde. Eu acho que sobrou muito triguarde agora, hein? Pelo amor de Deus. Esse vídeo aqui está muito sem pé e sem cabeça. A gente tem que pegar um bichinho ainda. Eu sei que eu estou com sorte, tá? Não pego fogo na base ainda. Por mais que eu tenha uma pena. Não aconteceu isso. Esse aqui é o do morceguinho. Esse aqui aumenta a vida. Esse aqui eu não fiz. Esse aqui... Dá uns explosivos ali no fogo. Ai. Você acertou lá ou... Caraca, 3 triguardes. Será que foi coincidência ou... Eu joguei um negócio lá e ganhei triguarde. Não, acho que é coincidência, né? Não é possível. Esse aqui... Tá. Eu só não cheguei a fazer um mesmo. Agora eu vou ter que acalmar a ira dos triguardes. Acalmei todos. Menos esse camarada ali. E o Jack, é claro. Que não querem nem saber. Vamos fazer esse aqui. Que eu achei intrigante o negócio. Eu não entendi muito bem como é que ele funciona. Eu sei que eu modifiquei a árvore ali. Dá pra modificar outra coisa? Dá pra colocar aí um monte de coisa. Modificar você. Tá. Não entendi. Mas tá bom. Vamos ver o triguarde dormindo. Vamos lá. Continue assim, amigo. Continue dormindo. Aguenta aí. Será que eles estão bravos comigo ainda? Não. Fiz eles dormirem e eles ficaram quietinhos. Que bom. Agora tem um monte de triguarde no meu mapa. E só o passarinho que não vem. Mas é um passarinho mesmo, hein? Agora, hein? Peguei. Finalmente. Conseguimos fazer o último. Que eu nem sei muito bem. Eu sei que dá pra jogar no fogo. Eu sempre achei que era só jogar no fogo. Vamos ver a descrição dos itens. Aqui. A descrição desse é... Put your mind at this. Coloca somente descanso. Cristais incandescentes. Interessante. Deixa eu ver. Vamos jogar aqui. Bom, não faço ideia também. Deixa nos comentários, rapaziada. Esse aqui fica uns foguinhos. Eu não me lembro. Tem mais coisa que isso. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Porque o vídeo ficou longo já. Deixa eu ver se transformou a árvore. Se não transformou, a gente mostra no próximo vídeo. A gente. Como se tivesse mais gente do que eu. Só tem eu. Deixa eu ver. Um minuto e vinte e três. Eu vou esperar um minuto e vinte e três. Existem alguns brinquedinhos que você pode entregar pra ele. E outros para o Rei Porco. Esse aqui que eu tenho é só pra decoração mesmo. É um tentáculozinho. Bom, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de dar aquele follow lá na plataforma roxinha. Pra não perder o sorteio e outros sorteios possivelmente. Deixa o canto de like. Até a próxima. E... Falou. E... E... Obrigado.